Vou só botar aqui no YouTube e foi. Salve, galerinha! Você que tá chegando aí agora, vamos começar mais uma partida aqui, mais uma live aqui de Apex Legends aqui no canal. Então, se você não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve. Se você já é inscrito, compartilha. E se não é, vem fazer parte aqui da família também e vamos aqui pra mais uma live de Apex Legends. Vamos embora que servidor é esse minuto. Com 39 jogador na fila e não começa? Deu erro aqui pra mim. Então, aqui eu vou voltar de novo pro jogo. Nossa, já vai começar na partida? Apex tá com os bugs. Vamos lá. Amém. Adriano, eu posso até, salve, seja bem-vindo aqui na live. Eu posso levar até o mais doce, que é difícil, até porque eu não jogo de sniper. Muito difícil eu jogar de sniper, raro eu jogar de sniper. Eu posso levar até o mais doce. 40 jogador na fila. 40 jogador na fila. Nossa, que demora de começar a partida Foi aqui Eu vou só trocar o servidor aqui, galerinha Porque pro meu amigo aqui não tá dando pra entrar na partida A gente troca aqui o servidor e dá certo Rapidinho Rapidinho troca aqui, se não der certo Infelizmente, temos que ir só, né? O servidor vai procurar os capazes dos incompetentes Bora lá botar aqui em Virgínia E vamos lá Sei que tá chegando aí agora na live Seja muito bem-vindo Se não é inscrito, puder se inscrever Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Tem live todos os dias aqui no canal E vamos embora Tchau 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 Deu certo aí? Tchau Tchau Vamos lá Me diga se você quiser vencer. Quando eles falam, nós chegamos. Eu tenho a sua volta. Lembre-me dizer. Não é ninguém sendo os campeão, não. Eu mato a galerinha. Bingo. Obrigado. Preciso de um colete. Ok, tem um colete aqui. O trem passou aqui todo aberto. Nossa, a PEX aqui tá dando um VLAG pra NIT, meu Deus. Minha desconforto é boa, porque tá dando esse VLAG. Minha desconforto é boa, porque tá dando um VLAG. Salve Gabriel Ian, seja muito bem-vindo aqui na live. Vem, Bloodhound. Nossa, tem treta aqui. Vem embora, Bloodhound. Como é que vocês sabem vocês não vêm pra frente? Como é que a pessoa joga com os caras? Deixa a pessoa vir sozinha, acompanha, acompanha, depois vem, pelo amor de Deus. Vamos lá. 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 Do que, Ian? Do PC? Espero que sim. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá. 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 Pronto, depois eu dou uma olhadinha aqui e adiciono. Isso, fica melhor. Ainda bem que hoje eu tive que baixar os bitzels que estavam muito altos. Aí estava dando aquele lag muito doido ontem, mas hoje aqui o lag é no servidor mesmo. Vou ser ajudou mesmo aqui do jogo que o ping está muito alto. Tem uma sacola ali. Tem um colete show ali dentro. Tem inimigo pra cá. Vai! 99 aqui, olha, bora trocar pela 99 solta, solta no chão, solta no chão solta, aí tem um silenciador certo, roubou meu colete eu preciso de um silenciador a gente tá equipado pra ganhar agora vamos ver se a gente ganha tirei 12 de dan da Bangalore que pura loba quase sem mim, nossa senhora tá vindo inimigo vai Listerine, se cura se cura que pura Listerine, meu deus cara aceita, temos que ir, lá vem a safe vou ver se dá pra levantar aqui, alô esse Bad House não gosta de morrer não é pelo amor de Deus deixa a parada, loba vai, reanima que dá tempo tem inimigo ainda? tem inimigo ainda? tem inimigo lá dá um caos que dá um caos aqui vai caos aqui vem pra cá se fura vem pra cá se fura tô ficando sem munição leve vem comigo derrubei derrubei mas tem um caos aqui ainda nossa, o cara tava sem munição vambora vamos reviver lá na frente não dá pra reviver aí não espero que ele não saia da partida eu preciso de munição leve você tem? nossa, eu só tô com 20 na... no pente e 5 quer munição verde? munição pesada? quer munição pesada? vamos embora valeu salve Luan seja muito bem vindo aqui na live ô Luan, amanhã vai ter vídeo de peça aqui no canal, tá? pelo menos um é sim escuta só que ele não é fã que o áudio dele saia na live não, a gente tem que ir pra lá ô ih Sian, tá no grupo vai embora agora atiraram em mim, atiraram no meu escuro quase todo nossa, os cara tá ali, eu pulei bem do lado dos cara vai Lefelino, corre nossa senhora revive ele aí que eu vou me curar calma calma sai daí vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá vem pra cá eu vou calma vou chamar o dropper aqui, ver se tem um coleto pra ele eu vou calma, vou chamar o dropper aqui, ver se tem um coleto pra ele eu vou chamar o dropper aqui nossa senhora vamos pra lá vamos pra lá olha o coleto aqui ó, vem aqui, tem um coleto aqui vem rápido olha aí no dropper aqui que vê começador boa, pega o capacete caiva sim acaba olha aí a gente já levou 3 pro saco já já a gente vai pro saco também, é show de bola vamos beirando aqui a safe será que essa boneca aqui tá com bala, pelo amor deus deixa eu ver quais arma que ela tá soltar 5 balas aqui, ver se ela quer tá precisando, cara, de munição se tiver, drop aí um pouco pra ela ela precisa de munição verde, se tiver, drop um pouco lá pra ela munição pesada show de bola nossa senhora vou embora pra lá corre corre, corre nossa senhora a miragem vai, cura, cura, cura nossa senhora eu saí correndo, cara eu subi aqui a loba tá morrendo tô falando, cara tem inimigo aqui cuidado tem que não alacê nem chata, moleque nossa senhora pelo amor deus um milhão nossa senhora pelo amor deus tem um bilhão de cara não vai lá não tem muito cara muito cara mesmo tem um bilhão de cara tem um bilhão de cara lá olha a quantidade de cara você é louco olha aí quatro esquadras e um bilhão vivo tinha muitos cara aí vamos pra mais um a gente ainda chegou entre os quatro tá show de bola pra segunda partida do jogo tá valendo vamos lá fazer alguma coisa que tá muito ruim tá fazendo nada eu estou pronto eu espero que você também preparado e pronto esse é o seu campeão eu não medo de nada pode dizer o mesmo e aí nós vai onde vamos lá boa se não o que vamos lá separa boa vamos lá A gente precisa de um colete urbete Eu tô sentindo o jogo, eu tô sentindo o jogo, o jogo ainda tá um pouco pesado, um pouco, tipo muito Eu tô indo, vai embora, se não der pra tretar vai embora Marronzinho que tava Boa Nossa senhora, aqui ó Esse robô é muito ruim, como é que tu dá as costas pro cara? Por que minha kill não contou? Não deu Eu matei um robôzinho Eu não conheço, eu tô sentindo aqui Eu tô sentindo aqui Oh, só Vamos lá para mais um. Você acha que no servidor de São Paulo dá certo? O sping está muito alto. Pronto, na próxima eu saio aqui para a gente ir. Está dando muito lag. A tarde a gente estava no servidor de São Paulo. Vai dar certo, então. É porque, galerinha, tem hora que para a gente se conectar no servidor de São Paulo, servidor brasileiro não dá certo. A gente tem que ir para outro servidor. Tipo, um entra na partida e o outro não entra. Cada um entra. Aí quando a gente troca de servidor dá certo. Espero que quando a gente voltar aqui... A gente já conversou até com a EA, a gente ligou para lá. Mas não resolveram absolutamente nada. E só acontece isso no Apex, inteligente. O servidor americano está dando uns lag. Está dando bastante lag aqui que só Deus já causa. Está pesado. É lá? Boa. Vai que ele bateu ali numa pedra de gelo e caiu para trás. Voltou. Essa boneca. Nossa senhora, como foi que eu matei esse boneco desse jeito, desse lag mesmo? Olha aí. Nossa senhora, que lag foi esse? Nossa senhora, é brincadeira, cara. Não, a Shinn já contou. Estou falando do... Nossa senhora. Que lag é esse? Nossa, a gente tem que trocar de servidor, Johnny. Não vai dar certo não. Está dando muito lag. Não, vamos terminar aqui a partida. Está dando muito lag. Olha só os lag. Nossa senhora. Está mesmo, Gabriel Ian. Está todo lagado. Porque a gente está no servidor americano. Mas a gente jogava no servidor americano normal. Não era para estar assim não. A gente não consegue jogar a partida se... não tiver em outro servidor. Infelizmente não. A gente jogando umas partidas, não seja do americano, depois voltando para o brasileiro. Às vezes dá certo. Infelizmente não. A gente já conversou até com o suporte da EA. Mas não adiantou de ir absolutamente nada. Continua do mesmo jeito. E é muito complicado falar com eles. Demora muito. Aí, para a gente jogar aqui, o Jonas teve que fazer outra conta para poder a gente jogar. Boa. 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 Nossa senhora. Boa. 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 Espera aí, deixa eu pegar... Nossa senhora, pega a arma! Meu Deus, cara. Nem arma deu para pegar com tanto egg. Nossa senhora. É brincadeira. Essa skin aqui Nossa senhora Essa aqui eu já não tinha visto Ô Jonas, tá do 99? Olha essa skin aqui Não Olha essa skin aqui Dessa 99 Não, eu tô com o Speedfire Não, tô com o Speedfire Ó, tá aqui a 99 Olha que skin qualquer Nunca tinha visto essa skin não Não sei se é por causa do lag Ela tá desse jeito Nossa senhora Não, não quero colete não, pode pegar Boa Vamos lá Vou pegar essas munições aqui É a munição verde, né? Munição pesada Pega aqui Pega aqui Pega aqui, ó Pega as munições aqui Bora Apex é muito bom mesmo, Gabriel Muito bom Meu Drop não vem aqui Mas isso aí vem O que que é? Sério, Crabber Toca agora pela 99 Pega a 99 lá, ó Tá até com uns coisas aí, ó Ó Tá com uns coisas de munição verde Munição pesada Não, tô com ela Não, mochila roxa Mochila roxa Também tô com a mochila roxa Gabriel, eu só não tenho o passe 3 Porque eu não joguei a temporada 3 Mas O 1 O 2 O 4 E o 5 Eu tenho completo Porque a temporada 3 eu não joguei Eu não gostei da mudança que teve no mapa Da temporada 1 Da temporada 2 Foi show de bola Quando chegou na temporada 3 Mudou tudo Eu não gostei Tanto que Aí na temporada 4 eu voltei Teve uma mudançazinha pouca no mapa E eu já fiquei jogando Cara, se eu der um tiro com esse crab aqui Eu conseguir matar alguém É porque o lag me favoreceu 6 esquadra Um lag desse Show de bola Ó, munição leve aqui Me chamou também aqui Me convidou aqui Isso Foi Perdi mesmo A skin lá do passe 3 Na realidade é tudo Eu não joguei Pra falar que eu não joguei Eu acho que eu joguei umas 3 partidas Somente E parei Não gostei do mapa E parei De jogar E não joguei Estão tretando Ó, tem munição aqui Ó Vamos ver se eu derrubo alguém Vou pra essa casa aqui Salve galerinha Vocês estão chegando Agora na live Sejam todos Muito bem-vindos Só não repara aí no lag Boa Tô indo aí Calma Vai, vai Nossa senhora Beleza Eu tô tentando Me adaptar a esse lag Pelo amor de Deus Não morre não Vem pra cá Fica parado Nossa senhora Eu não acerto um tiro Pelo amor de Deus A thatil é Isso é +. Calma 참 Que dá-me Alistair Quer Eles Amém Amém A 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 B Nossa senhora! Bora uai! Show de bola! Jonas, vamos tentar aqui agora o servidor de São Paulo, ver se melhora. Bora, entra aí. Aperta Jonas. Aperta Jonas. Foi pra você, hein? Vamos já trocar essa roupa da Lifeline Botar a Lifeline suja de lama Espero que esteja melhor aqui agora Nesses dois de São Paulo Pelo amor de Deus, eu tava dando muito lag Sério que o cara foi com uma Lifeline, filha da mãe? Vamos lá, boda, agora é nóis, agora Não, não, nossa senhora O que é que eu vou fazer com o Gibraltar, pelo amor de Deus? Apertentei quantas vezes que não queria ele Oh Deus, Gibraltar, meu Deus Muito pesado Muito pesado Vamos aqui logo pra morrer logo E eu pego a Lifeline Melhorou aqui o Light Melhorou aqui o Heavy, pelo menos Melhorou aqui o Heavy, pelo menos Alguém tá botando gás Que eu tô ouvindo Nossa senhora Gibraltar porque é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Tinha três caras, tem três caras Tem um Caustic e outro cara aí Tem três A Lifeline morreu também Nossa senhora, você cortou o cabelo e tá aparecendo igual E tá aparecendo agora o Gibraltar Show de bola Salve, Chris Seja muito bem-vindo aqui na live Tem três caras lá 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 Obrigado.